Música Oferecimento Solar Imóveis, credibilidade e confiança na compra, venda e locação de imóveis. Avenida 7 de setembro, 508 Sala 4, no centro de Erechim. Nesta quinta-feira uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e reforça as áreas de instabilidade que já estão no estado. E o alerta é para novos temporais. Na região central, no leste do estado e também no norte, ainda vai fazer sol no período da manhã, inclusive na região de Porto Alegre. Mas no decorrer do dia as nuvens aumentam e são previstas pancadas de chuva. As outras áreas do estado, como o sul e o oeste, o dia já vai amanhecer com muita nebulosidade e são previstas várias pancadas de chuva no decorrer do dia, inclusive no período da manhã. Há risco de chuva forte, chuva que pode vir acompanhada de rajadas de vento. As rajadas podem chegar aos 80 km por hora e até há possibilidade da queda de granizo. O alerta é para temporais. E além disso, a temperatura diminui um pouco. Em Santa Catarina, no Paraná, esta quinta-feira ainda será marcada por bastante sol, poucas nuvens no céu, temperaturas elevadas, principalmente no Paraná. E por enquanto não tem previsão de chuva. A máxima é de 30 graus em Florianópolis.